Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, em plenário virtual, o julgamento de duas ações contra trechos da reforma trabalhista que criaram o trabalho intermitente. A modalidade permite que o empregado seja contratado para trabalhar somente nos períodos em que há demanda na empresa. As ações alegam que a mudança precariza a relação de trabalho. O relator-ministro Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade do trabalho intermitente e foi acompanhado pela ministra aposentada Rosa Weber. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes votaram contra as ações. E vem aí a 21ª Corrida do Judiciário. O evento é realizado todos os anos pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Superior Tribunal de Justiça para promover um estilo de vida saudável e fortalecer as relações no trabalho. Os percursos serão de 5 e de 10 quilômetros e a corrida está marcada para o dia 5 de outubro, às 8 da manhã. As inscrições podem ser feitas no site do STJ até o dia 20 de setembro. A taxa é de R$ 20,00 para servidores do STJ e seus dependentes e R$ 40,00 para demais servidores do Poder Judiciário. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.